Salve, pessoal! Como vocês estão? Vocês estão escapando ainda? Vamos tomar um café? Hoje nós vamos falar aqui no vlog, certo? De uma coisa corriqueira que tá acontecendo na quebrada, que é, infelizmente, desde colocar foto dos mano que tá roubando fio, que tá roubando pneu de carro, nos postes, que é uma coisa que tá acontecendo demais, nos muros também. Véio, esses dias eu vi um 3x4 gigantes, posso falar 3x4, né? Porque é o formatinho. Mas o cara pegou a foto do mano assim que era 3x4 e deixou o bagulho gigante, mano. Tá ligado? E fez vários lambe-lambes. Eu acho que o cara gastou mais com a foto do mano printando o banner do bagulho do que o fio que foi roubado, velho. Não é possível. Várias quebradas que você vai, isso tá acontecendo, nós estamos virando velho oeste, mano. Tá ligado? Isso é muito triste, porque a gente tem essa conduta que dentro do rap nacional, dentro da literatura marginal, a gente fala que é nós por nós e nós contra nós não vira. Certo? E tem muita gente que fala, ah, mas esses lixos aí, é muito fácil taxar os outros de lixo, né, mano? Quando o cara usa droga e ele paga droga pra todo mundo, ele não é lixo. Quando ele bebe sua cerveja, 3, 4 engradados de cerveja, ele não é usuário. Aí o cara vai lá, pega um pino, ele é lixo, ele é usuário. Então é bem relativo esse bagulho também de julgar os outros pelo que ele consome. Tá ligado? A gente tem que pensar bem essas fitas também. Se você usa um entorpecente do alto no prédio, você não é lixo. Se você usa na quebrada ali do lado de um postinho, você é lixo. Entendeu? Então tem que pensar bem essas fitas. Mas a quebrada, que é muitas vezes taxada, né, e muito cara marxista, leninista, muito cara esquerdista, né, que a gente fala os esquerdopatas e tal, eu também me incluo com uma parte da esquerda, não sou totalmente esquerda também não, mas eu me incluo nisso aí. E tem vários caras que querem que o povo pense igual a eles. E aí fica falando pra mim, porra, Ferreira, eu não entendo. É a pergunta que eu mais ouço, onde eu vou fazer palestra, eventos. Os caras falam, Ferreira, eu não entendo por que o povo não reage, por que o povo não explode. O povo explode, rapa. Só que a cada dia o povo explode de forma diferente. E é dentro da realidade do universo que o povo tá morando. Tá ligado? O cara não vai cobrar o vereador, o senador. O que o cara faz? Explode dentro de casa. Tá ligado? Explode no bar. O cara quebra terminal de ônibus que nem aconteceu no Grajaú. Tá ligado? A população se junta e faz linchamento. Então, assim, esse dia eu fui parado por dois policiais que falaram, ó, você não é o menino do vídeo lá? Tem uns vídeos lá na internet? Então, mano, fala lá que nós tiramos dois malas da mão da população que senão a população tinha matado os caras. Tá ligado? O cara que rouba celular. Vocês sabem que tá uma, mano, uma euforia gigantesca nas quebradas. Os caras roubando celular. Precisam ver de trabalhador que sai de manhã pra trampar, né? Fica no ponto de ônibus, os caras vão lá e param de moto, param de bicicleta, muitas vezes até a pé. E rouba o celular das pessoas. Então, assim, a população se revoltou, pegou os dois caras e tava linchando. Em outra quebrada, o maninho me chegou e falou, Ferrez, mano, ó, vou te dar um salve aqui. Os caras não fizeram nem BO. Por quê? Pegaram um cara que disse que trabalhava pra esses bagulhos de aplicativo aí do iFood, né? Diz que trabalhava, tava com uma bolsa, mas tava armado. Na hora que a polícia parou os caras e bateu geral, a população já veio pra cima linchar, mano. Achando que o cara já era lá dando o celular. Nem tinha prova, nem tinha falado nada. Então, assim, nós estamos vivendo vários casos que tendem até a erro mesmo, né? Porque já é desumano linchar uma pessoa. Imagina um cara errado, né? Que eu também não sei se tem cara certo pra você linchar. A não ser que seja um caso que a gente sabe. É um caso extremo, né, mano? Desses bagulhos de mexer com criança e pá. E na minha quebrada, mano, há uns três anos atrás, aconteceu um bagulho que eu posso relatar pra vocês. Inclusive, eu tô falando aqui dos lanchamentos, dos cartazes, não dá nome de quebrada. Certo, rapa? Cada quebrada responde pela sua índole. Eu não vou ficar falando nome de quebrada aqui, porque, às vezes, o BO também não foi feito. Aí não tem nem como o mano saber, né? Ninguém saber. Mas, há uns três anos atrás, eu tava dentro de uma quebrada de um parceiro meu e passou um Papai Noel. Quero contar essa história pra vocês verem como que o bagulho é fácil de uma pessoa perder a vida. E era véspera de Natal, passou um Papai Noel, o cara tava vendendo umas balas. E aí um dos manos que tava no pote falou, oi, mano, estranho esse Papai Noel aí. O Papai Noel é cabuloso, mano. Passou bem na moralzinha. Você acha que ele tá vendendo bala? Aí o outro falou, é, mano, nunca vi esse mano na quebrada, não. Tá ligado? Aí começaram a evaporar aquilo ali, esqueirar. E uns três, quatro caras já estavam comprando argumento já, mano. Aí eu falei, mano, é sério mesmo? Desculpa aí envolvendo o papo de vocês. É sério mesmo que vocês vão na véspera de Natal pegar um cara do Papai Noel e vai matar o cara? Não, mano, que tirano. Vai saber se o cara desse é Pedro, né? Aquela palavra lá com P, né? O cara desse é Pedro, tá perto das crianças e tal. E os caras estavam evaporando o bagulho. E eu falei, não, mano, se liga. Aí eu chamei o cara pra perto, o cara voltou para outra quebradinha. Eu chamei e falei, eu faço a boca. Você vive de vender bala, mano? É, mano, eu tô vendendo bala, eu tava desempregado, eu trabalho em padaria e tal. Eu falei, eu também trabalho em padaria. Aí trocando ideia com o papo ali com o mano, os caras já ouviu e falou, é, 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 sei não, sei não. E ainda ficou na desconfiança do parça. Você entendeu? Então, assim, é muito fácil, mano, os caras levar numa corrente ali de ódio, tá ligado? Do jeito que a situação tá neurótica, vendido por meio de comunicação, vendido por tudo, e os caras levar numa situação neurótica ali e matar o cara, tá ligado? É muito perigoso esses bagulhos, rapaz. E eu vendo esses lanchamentos, essas coisas tudo que tá acontecendo, eu fico pensando, né, mano, quantas pessoas também podem ser induzidas ao erro, tá ligado? Até no VAPS ali da população, agir também contra o cara, ajudar a matar o cara ou bater muito no cara e depois se arrepender no particular, entendeu? Então, é um papo muito, é um papo muito cabuloso, mano, de verdade, a gente falar disso aí, é um papo chato, certo? Mas que tá em várias, várias quebradas. Inclusive, se você teve algum caso desse, relata aí no canal, põe aí embaixo aí, tá ligado? Eu leio todos os comentários, não tô respondendo todos, que é muitos, e tem uns comentários também que me ofendem, tem uns caras que só entram no meu canal pra me ofender, vocês vieram de onde, carai? Não é dos meus meios de comunicação também não, que vocês veem, né? Eu sei de onde vocês veem, volta pra lá, não fica vindo tumultuar na minha, tá ligado? Desculpa aí, se em algum momento eu fui pra sua bolha, voltei pra minha bolha, então você vem na minha bolha e encheu meu saco, tá ligado? É foda também. Tinha que falar do quadrinho, doutor Cássaro, acho que eu tenho saco de falar do quadrinho, até pôr link, então eu não vou pôr link, não vou pôr nada, é um quadrinho da Comic Zone, só vou falar porque é da minha editora, senão o Tiago me mata, é da Comic Zone, o taxista, é dentro desse assunto que a gente falou, porque é um taxista meio pilantra também, tá ligado? Taxista, mano, meio ganso, se envolve com uns caras cabulosos, vai atrás de vagabundo, então assim, tá ligado? Acha que todo mundo é vagabundo, é um perfil bem bolsonarista esse cara aqui, mas eu nem tinha ânimo pra falar de leitura, nada, rapa, de verdade, porque esses assuntos é tão chateante na nossa realidade, sabe? É uns assuntos chateantes, mano, eu já tive mano meu já, que já passou por isso também, dentro de uma pizzaria, os caras pegou o cara lá e começou, todo mundo querendo bater no cara, e o cara falou, mano, eu não fiz nada de errado, o que ele fez de errado? Ele tava com três minas, tá ligado? Trocando ideia, amigas dele, uma irmã dele inclusive, e um cara tava mexendo com as minas, ele foi tomar a dor com o cara, o cara tava em maioria, dali alguém gritou, ele tava com as minas ali, tava abusando de uma mina, aí começaram a bater no cara dentro da pizzaria, então é um bagulho muito cabuloso, já tivemos um caso desse numa mina, lá pelo Facebook, ali o pessoal falando que a mina pegava criança, tem cheio desses buchichos quebrada, buchichos de carro preto, buchichos de peru azul que pega criança, buchichos de ônibus branco que mata jovem, o bagulho é tudo, né mano, eu tenho até um conto chamado ônibus branco, que eu falo desse tema inclusive, então assim, se você é de qualquer quebrada, mano, orienta aí, deixa um salve, tá ligado? pro pessoal também, mano, repensar, mano, porque não é desse jeito que nós vamos mudar nada, mano, não é no Velho Oeste, não é atitude assim, tá ligado? Que nós vamos mudar nada, eu sei que tá foda, tá difícil pra caralho, dar revolta, mas é como diz a letra famosa, né, é revolta com o governo, né, não com nós, tá ligado? Então vamos lá. Então vamos lá.